O que é esse pro Mano aqui dá certo? Será que dá certo mesmo? Ô louco! Acabou de ganhar a imunidade, perdeu esse T. Compensa. Aí ó, tome. Ó, vamos tirar a imunidade dele aqui de novo? Beleza. Por in frame, cara. Já era. Já era lá. Roll! Aí ó, já era. Cadê o Adotense? Sumiu. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alfrâncio, se você vai dar o seguinte, estou de alto aqui com mais um vídeo de antes de ver o NGVT pra vocês. E é o seguinte, entreiando o game aqui na conta do nosso mestre Paulo Sérgio, que ele prestou a conta pra fazer uma gameplay pra vocês e usando o Naruto, então, no caso, o Naruto Hokage com o rei kit novo que chegou pra ele no 4 pontos do aniversário. Me depara aqui com o Gutsu, no caso, atacando o cara, velho. Ô Gutsu, que que é isso aqui? Ataca no Paulão, mas que negócio que é esse? Mano, eu vou comprar do Paulão, engano. Na morra. Brincadeira, galera. É o seguinte, seja bem-vindo mais um vídeo aí, tamo junto, é nóis. E partiu, né galera? Vou dar uma playzinha aqui com o Naruto Hokage, graças ao nosso mestre, né? No caso, o Paulão Sérgio aqui, né? O Strong, que ele prestou a conta pra nós, né galera? Com o Naruto Hokage dele aqui, você pode ver que tá com o kit filézinho, David's Break mais dois, top demais, o Ultimate 9 e também, no caso, a 4 estrelas, tá? Eu vou fazer uma análise barra teste pra vocês aqui hoje, tá? Mas vamos começar esse vídeo aqui, que não dá só pros novos membros, tá? A galera do Força e o Moral do Paróis para nós uma vez, que tamo junto. Começando, então, o próximo Mestre Drogon, que renovou o Mumps aqui, né? Mestre Drogon, obrigado pela Força, tá? E aqui já tá mostrando o vigésimo mês, cara. Já faz 20 meses que ele tá dando o Força e o Moral do Paróis. Muito obrigado, Drogon, pela Força até hoje, tá? Deus abençoe isso aí imensamente, na moral. O Zaki também aqui, no caso, renovou o Mumps, tá? No caso, é o segundo mês. O Yuto Feliciano aqui é o terceiro mês, tá? Então, só pra essa galera aí, tamo junto. E tem também o Evlogador, né? Que não apareceu aqui pra mim, mas ele lembrou eu, né? Que no caso, é o 17º mês já de Mumps. Então, muito obrigado pela Força. Evlogador já faz um ano e cinco meses. E o Manin também, que já é o 14º mês aqui, né? No caso, já faz um ano e dois meses também, tá? Então, muito obrigado, Manin, pela Força. Tamo junto. Muito obrigado a essa galera que dá a força pra nós através do Membro, tá? Você quer que ele assiste por tudo? E agora partiu mostrar como que tá o Narutão, como que vai funcionar os esquemas aqui, beleza? Tá bonito pra caramba o Narutão dele aqui. Ele upou bastante já, tá? 506k de poder aqui. Inclusive, o Paulão, muito obrigado mais uma vez pela Força, tá? Por ter ajudado nós aí pra você ter na conta e tudo mais, pra gente fazer essa análise barra gameplay pra galera, tá? E aqui é o seguinte, Manin. 250% aqui, então, no Nick Board, tá? Falta 30 chaves aqui do personagem específico pra conseguir concluir 300%, tá? Nossa, mas tá muito forte já, cara. Na moralzinha. E aqui é o seguinte. Esse aqui é as cartas que ele tá usando no momento aqui, é mais cartas do Narutão mesmo, beleza? Que ele deixou aqui. As tuas em que ele colocou as duas tuas novas aqui do próprio Narutão Hokage, as duas tuas antigo também, beleza? Uma 5 estrelas, uma 5 estrelas, tuas de HP, paralisia, daqui é de existência, tá? Beleza. No momento aqui tá com 107% de existência e paralisia, porém já tem 100% de existência no caso do Nick Board, tá? Aqui no caso, depois que ele toma o selamento, ele ativa o efeito e ele fica 30 segundos sem tomar selamento, beleza? Começou a primeira carta que ele deixou aqui, então é a corridinha, tá? Que no caso, digamos que a melhor carta dele que se for ver é pra ajudar o time e tudo mais aí, tá? E com esse kit aqui, deu pra ver que ele ficou mais focado pra suporte. Mesmo assim, a gente vai testar ele no Attack Mission também, no caso de Main, né? Usando ele como Main, beleza? E aqui essa carta basicamente é um HP e CP, dá uma dose pra galera ali, ativa uma corrida e ele vai pro segundo movimento, beleza? E é assim que funciona então. E agora, começando pela Quastelha dele 9 então, que justamente chegou agora no 4.5 aniversário, junto com o Sasuke adulto também, beleza? Da hora pra caramba essa cartinha aqui. Ah, tá level 8 já, filézinha que fala que vai fazer um time, né? Com o Clono das Sombras, que vai lançar uma voadora, mais ou menos assim, causando dano. Vai infundir inimigos com confusão, né? O efeito da hora em si, né? O efeito é médio. Vai abaixar também a defesa, o efeito é médio. Vai negar efeito status aumentado no inimigo, né? Aumenta também o ataque e o Spaw Rate do usuário, o efeito é médio. Faz ele vencível por certo de tempo, e prepara CP também por certo de tempo, e garante ao usuário esse efeito aqui novo também, né? Que no caso é o desejo de proteger a vida, viu, galera? É um efeito novo por ele também, que nem os personagens de 4.5 aniversário chegaram com esse efeito. Naruto também tem, beleza? O Momoshiki e o Borutão, tá? No caso ele detecta a armadilha nessa carta também, e vai aumentar o dano depois que o desejo de proteger a vida estiver ativo. E no level 8, o Spaw Rate mede pra longo, e a coisa de CP recuperada vai aumentar, beleza? Então a carta aqui é bem interessante, pra ele causar mais dano e tudo mais aí, tá? Agora vamos pro limite break. E já tá mais dois de limite break dele aqui, galera. Olha que maravilha, hein? Top demais. Calpa 12 segundos o tempo de carga aí, lembrando que é 15 segundos normalmente, beleza? Reduziu 3 aí. Aqui fala que vai lançar um grande rugido aqui, causando dano naquela área. Vai abaixar também a resistência a toda a natureza normal do game e pros inimigos, né? Vai abaixar a resistência à aniquilação, aniquilação e tudo mais ali, o efeito é médio. Vai também aumentar a defesa dos aliados mesmo andar, o efeito é longo. Vai também aumentar a resistência do efeito normal da galera ali, o efeito é médio. Vai fazer eles invencíveis também, por certo de tempo. Garante o usuário mais uma vez o desejo de proteger a vila, né? E vai aumentar o dano quando esse efeito estiver ativo. O level 8 efeito passando pra enorme, o médio passando pra longo. E adiciona o efeito de achar o cooldown do skill pela metade, né? Pra cerca de tempo. Então vai carregar mais rápido que esse skill também, vai cair pra 6 segundos, beleza? E também vai dar resistência em 3x pra galera também do time, tá? Os aliados no andar aqui, o efeito é curto. Pra você ver que da hora. É uma carta que faz esse esquema sem precisar ser ultimate, tá? Que geralmente é o ultimate que dá esse efeito aqui de resistência em 3x pro personagem, beleza? E pra normal também. E aqui temos o Limit Break, né? Do personagem. Efeito Limit Break aqui. No mais 1 aqui, ele já tira imunidade do inimigo em 10 segundos. Que é interessante pra levar pra vocês, tá? No caso aqui é 30% a mais de dano contra o inimigo, tipo ataque. No mais 2 aqui, que é aquele jatara, tá top demais. Ele vai adicionar o efeito de tirar 3 segundos de visibilidade do inimigo, beleza? E no mais 3 aqui, ele vai ter ainda mais resistência, né? No caso, mais tempo de resistência na natureza X. No caso, pra galera que ele vai ganhar junto com ele ali, beleza? O efeito curto passando a médica, tá? Então é assim que funciona, cara. O Limit Break dele em si ficou bem interessante. Ele tira invisibilidade e imunidade ao mesmo tempo do Limit Break que é agora, tá? No caso, 3 segundos de invisibilidade e 10 segundos de imunidade, beleza? E agora vamos pra ultimitzinha dele aqui, ó. Ficou bonito pra caramba também. Que no caso é a parte lá que ele chama Kurama pra ajudar ele e tal lá, né? Que ele vai proteger a vila do Momoshi. Da hora pra caramba. Nossa, isso aqui é fera, velho. E como é que funciona então? Nossa, tá level 11? Cara, level 11, mano. Caraca. O que que é isso? Lembrando que é uma ultimate que tem um efeito novo também. Que chegou junto com o Naruto Sasuke. Um efeito novo aí que, cara, é muito top também, viu galera? Aqui fala o que vai fazer, né? No caso, uma grande explosão de chakra com o Clão das Sombras. Causando dano massivo a inimigos do mesmo andar, viu galera? E ele também vai ter esse efeito novo aqui. No caso, só ele e o Sasuke tem por enquanto. Que é justamente de ignorar o revive da galera, entendeu? Por exemplo, o Danzo. O Danzo, quando ele luta, a partir do momento que ele luta, ele ganha o esquema de revive. Se ele morrer dentro de um certo tempo depois que você luta com ele, ele vai reviver. Porque, nesse caso, se você luta no Danzo e ele tiver que ser efeito ativo, ele vai perder. E a dotense. Enquanto você vai atacar a base da galera também que tem a dotense lá, ele vai ignorar, vai matar direto. E também algum personagem que tiver esse esquema com o refil cheio, tá? Você enche o refil do personagem pra ultar, pra ganhar um revive, ele vai ignorar esse esquema também, viu galera? Vai pra você ver que da hora. Muito forte, beleza? Vai aumentar o ataque também, critical rate, o efeito é longo, beleza? Vai fazer eles invencíveis também, pra você perder tempo. Vai recuperar HP pra você perder tempo também. Garante ao usuário, mais uma vez, o desejo de proteger a vila. E vai aumentar o dano, depois que esse efeito estiver ativo, né? No level 8, parte de longo pra enorme. E a duração de dificuldade vai aumentar. É uma coisa que a gente pode testar aqui agora, tá? Porque já tá level 11, já passou do level 8 aqui. E no level 15, essa duração aumenta ainda mais, cara. Olha que top, hein rapaziada? Nossa, é muito forte, cara. Lembrando que tem uns efeitos muito bons também, com o Refill Cheio e 7 Estrela aqui. O primeiro aqui é ignorar o cooldown dos skills, tá? No caso aqui, depois que você lutar com o Refill Cheio, ele vai poder expar mais skills à vontade. Olha que top, cara. E o outro esquema aqui, que também é muito bom, é que ele vai deixar o cooldown da Ultimate pela metade, depois que lutar. Se for 66 segundos, no caso vai cair pra 33. Então, se você for usar de novo, tem essa parte também, que tá 33 segundos aqui, e cai pra 18. Porém, tem as habilidades também, que abaixam ainda mais esse tempo aqui. Então, deve estar uns 33, mais ou menos, ali. Aí, se você lutar, você vai ficar mais ou menos com 16.5, tempo de carga, mais ou menos, ali. Tá ligado? Cara, o Naruto dele tá forte, agora eu partiu testar ele, né, galera? Ataque, suporte, defesa. E tatame também, que tatame eu sei que ele tá bom. Só vai ver como é que ele vai sair, beleza? Então, partiu aqui, fazer uma graça com o Naruto. Vamos lá. Agora, só avisando pra vocês também aqui, que é o seguinte. Ele tá bom nessa semana, porque justamente faz pouco tempo que chegou ele, o Sato. Foi pra 825k de poder aqui, e o Sato dele também aumentou um pouquinho, tá? HP 368k. Forte pra caramba, cara, em HP. Ataque 40k, precisamos de defesa, cara. Com quase 40k de ataque, é muito forte. CP 12.100 e defesa 81. Agora, eu vou ver se eu consegui fazer o H5 com ele aqui, né? Lembra que ele tem duas instantes também, tem essa paralisia aqui. E mais a do Link Board, que é, sei lá, meio a tua parte do H5 com ele agora. Vamos lá. Tá bom. Só que eu usei errado aqui agora, mas tá tudo bem, né? Olha. Nossa. Primeira partidinha foi F, cara. Nossa, tem que protetorizar ele bem mesmo, rapaziada. Eu não sabia. Mas, galera, essa aqui já deve ser a quarta ou quinta partida, cara. Eu tô tentando realmente ganhar uma aqui, mas tá bem complicado, tá? Dá pra ver que realmente o kit dele não... Pra man, em si, sozinho, assim, é bem complicado de usar, cara. O do Mestre dá pra ousar porque tá bem opadão também, né, velho? O caso aqui tá com o time de top, ó. Eu posso o ataque agora e o combinatão vai dar trabalho, ó. Beleza, tá vendo? Mano, ativação rápida pra caramba, hein? Top, cara. Top, é top mesmo, mano. Beleza. Partiu fazer a boa. Cara, olha que carta maravilhosa, velho. Bonita demais, cara. A carta em si é bonita demais, mas, né, na prática, assim, ela não tem muito controle, né? Essa limite break dele ali demora bastante tempo pra pegar também. Felizmente. E é o seguinte, se a base não tiver essa confusão, pode ser que ele possa sempre passar, mano, com essa carta aqui, entendeu? Dá pra fazer a boa, sim. Só que os caras, hoje em dia, tem muita resistência, velho. É bem complicado, quer ver, ó. Aí, ó. Achei ele já trollou. Vou tirar a imunidade dele aqui, ó. Vou tentar acertar a confusão dele pra não ir ver, quer ver, ó. Beleza. Ó. Ficar spamando isso aqui, dá certo? Será que dá certo mesmo? Ô, louco. Ô, louco. Será que eu não tô sabendo usar o Naruto Down? Procede? Ô, com o tempo tinha que ir pela metade, rapaziada. Imagina zerado, então? Ó. Pegou? Não pegou. Beleza. Dá trabalho pra nós, hein, filho. Mas tem que ter uma mula que dá trabalho pra nós. Toda vez, né, velho? Tem que ter uma mula que dá trabalho pra nós, né? Receba. Receba o vacilão. Ô, Boruton, se você caiu, já era, hein, velho. Caiu, já era, mestre. Ele não vai cair. Ele não vai cair, mano. Meu Boruton, eu sou invencível e vulnerável. Beleza. Ô, dá pra ir, cara. Tá velho, na pontinha. Tá explamando aqui, ó. Ó lá, velho. Vai brincando. Ô, o Paulão te faz aqui pra mim. Realmente, tá na hora, cara. Dá certo. Ó, não se brinca não, velho. É perder a imunidade, já, né, velho. Perder a imunidade lá. Cuidado, você já perdeu a imunidade, velho. Ó, perdeu de novo, ó. Acabou de ganhar a imunidade. Perdeu esse. Compensa. Aí, ó, tome. Nossa. Cara, da hora, rapaziada. Ô, louco. Não. Aqui, ó. Aqui tem o Momoshiki no Edotense. Vou deixar bem claro pra vocês aí, tá? Ó lá, ó. Nasceu? Não, nasceu não. Pera aí. Ó, espere aí que eu não queria fazer isso aqui não, velho. Ó, espere aí. É que tá perigoso, mano. Momoshiki é chato pra caramba. Beleza, isso. Usa essa palhaça tua aí que eu vou voltar agora. Andar inteiro, né? Pegou? Aí, ó. Ó, Edotense, hein. Edotense. Ah lá, morreu direto, ó. Já liberou o Tatã para entrar lá. Ó que maravilha. Ó a intensividade aqui, ó. Mas deve ficar uns 10 segundos. Eu não sei se ficou 10 segundos ou assim, um segundo de intensividade, cara. Beleza, partiu o mito logo agora. Beleza, cuidado zerado. Fechou. Quero ficar enrolando aqui, né? Ficar enrolando. Se o Borutão acertar, eu tô morto. Se o Borutão é um veneno. Isso, voltar agora. Vai, vai, vai. Vai. Leva pra nós. Ativação rápida, vai. Pô. Levou ninguém? Tá brincando. Cara, não levou ninguém. Sacanagem, mano. Vamos gritar, rapaziada. Ó, só o negócio do ar chegando aqui, velho. Se eu tomar, já era. Cara, o que que eu faço, hein? Quer ver? Ó, a gente tá carregando de novo, já? O que eu posso fazer de bom aqui, cara? Porque eu ainda vou tentar de novo, se eu não me engano. O pior que é foda, cara. Não que luta não, pelo amor de Deus, tá? Eu vou lutar. Por favor, pega, mano. Pega. Por favor. O cara tá longe, mano. Aí. Vai, vai, pega, pega, pega. O que aconteceu aqui? Ó, mas vocês estão de sacanagem, velho. Não matou ninguém. Ah, matou sim. Matou sim, cara. Porque não deu tempo mesmo. Tá vendo? Não deu tempo mesmo, cara. Vacilei. Ó, quase que eu levei a rim. Cara, eu tinha que deslinar dois. Entendeu? No caso, o Borutão e o outro vagabundo que estavam ali junto com eles, mano. Mas agora que eu descobri o esquema de manipulação dele aqui, cara. Eu acho que... Deve fazer uma gracinha, hein? Tentar mais uma aqui, sério mesmo. Cara, comecei a achar bem interessante. Falar pra vocês aqui, cara. Tô gostando, mano. Beleza. Aqui tem um Sazg. Sazg não brinco, não, né? Será que ele já nasceu já? Não sei não. Beleza. Já falou metade que o tempo tinha carga? Vou jogar pra nós, né? Cara, nasce logo, mano. Nasce, vagabundo. Aí, beleza. Já era. Já era. Foi de base. Andar inteiro é uma beleza, hein, velho. Agora é o seguinte. Madarinha. Beleza. Olha lá. Usou imunidade e espiridade, né? Agora, né? Já arranca dele aqui, ó. Tá pelado, né? Já era. Acabou, mano. Só que já volto pra quebrar ele. Porque tem uma porcaria me atrapalha na minha vida aqui. Tô gostando, não. Bora, seteiro. Aí, ó. Beleza. Porê o adulto, né? Partiu o controle dele, ó. Beleza. Peguei confusão aqui, mano. Perigoso, hein? Beleza. Ó, já ultou já, mano? Que vagabundo, mano. Beleza. Ó, vamos tirar a imunidade dele aqui de novo? Beleza. Fur in frame, cara. Deu pra perceber que fur in frame ali. Porque usou o suzão na hora e tomou na orelha. Gamakinsan. Beleza. Perdeu a imunidade, já? Já. É, se bem que eu não tinha usado ainda. Agora que ele usou a imunidade, né? Pera aí. Aguenta, não. Joga que é pra tua cara, filho. Joga que é pra tua cara, ô vacilão. Beleza. É, tem que ser com o tempo pela metade. Senão eu não consigo manipular bem, entendeu? Beleza. Agora tome. Mas tá chato, hein, velho. Aí, eu perdi a possibilidade já. Boa. Jirai. Jirai é sendo tancado, velho. Cara, quando eu não tiver aquela imunidade... É com a 4 estrelas disponível já. Eu tenho que alternar as cartas, velho. Pra não perder muito tempo, entendeu? Beleza. Agora eu tiro a possibilidade daqui, ó. É, agora eu uso essa porcaria. Ah, nem precisou. Ó, combina. Tá da hora, velho. Ó, refil cheio. Isso significa que eu posso ultar aqui agora, que vai rapidinho, que eu continuo de volta, mano. Beleza. Vou ultar aqui já, né? Porque não tem mais possibilidade pra xirama. Aí, eu já era. Ó, o Tango vai carregar rápido, cara. Olha ali, mano. Aqui tem o Endotência, né? Aqui, né? Faz a boa aqui, vê? O que eu posso fazer de bom aqui, ó. Vamos chamar o Algabundo primeiro, né? Primeira coisa, chamar ele primeiro. Tá aqui mesmo? Peraí, peraí que tá complicado aqui, mano. Ó, mas nasce, filho. Aí, beleza. Narutão, usa. Isso, perfeito, velho. Já era. Já era, lá. Roll! Aí, ó. Já era. Endotência, hein? Cadê Endotência? Sumiu. Cara, forte, hein, mano? Que loucura, velho. Isso, eu entro já. Ah, eu tomei com medo, hein? Sinceridade, velho. Vocês esperam o time de carregar. Será que a ativação é tão rápida de eliminar a galera do tatame, velho? Vamos testar. Deixa eu sentir o quê? Vai a tempo, eu acho, né? Aí depois ou depois de 15 segundos, tá ligado? É, eu vou entrar desse jeito aqui. Se bem que tá tendo com pouco segundo. Não sei se compensa entrar já. Ah, partiu, velho. Vamos lá. Beleza, não pegou. Aí, ó. Tomei na orelha. É, é perigosíssimo esse aqui, rapaz, o que eu fiz, mano. Achei que ia dar certo, mas não deu muito certo, não. Cara, que da hora, hein? Cara, muito vergonha, rapaz. Nossa. Dá pra levar, vocês viram que, cara, tem uma manipulação, tá ligado? Nessa 4 estrelas ali é bem interessante. Se ficar expamando toda hora, você vê que nessa partida eu quase não usei esse esquema também, né, velho? Mas deu pra ver que dá pra usar, tá ligado? Isso que importa. Cara, eu vou tomar mais duas esquinas. Tá ligado? Voltar uma agora. Beleza. Aí, não matou. Eu vou tentar usar o Limit Break antes e depois, cara. Antes e depois, né? Não, que eu vou voltar de novo, eu vou usar o Limit Break antes. Olha o ultimate carregando, velho. Vai, Limit Break. Isso. Por favor, dá certo agora. Luta, luta. Ó, pegou. Pegou a Sakura. Nossa. Uh, aí sim, hein, cara. Nossa. Ó, top, mano. É óbvio, eu tenho que levar em consideração que o ultimate tá upado, né? Porque já tá com 36 segundos pra tá level 11. Aí já cai pela metade, cai pra, que nem eu falei pra vocês, com transibilidade, 16 pontos alguma coisa lá. Mas uma sim, cara. Fica muito da hora, apagado. É verdade. Galera, coloquei de suporte aqui agora. Vamos ver quem consegue fazer sozinho, hein. Boa sorte, viu? Boa sorte pra você. Beleza. Você tá aqui comigo ainda? Ué. Bom que eu não consigo levar ele junto pra eu poder testar ele com mais tranquilidade, né, velho? Tem mais dele aqui, ó. Beleza. Deixa eu ir limpando o caminho aqui pra frente. Beleza. Agora é a hora da verdade, hein. Vamos lá. Eu quero ver ele tirando muita da galera, velho. Narutão aqui, ó. Vale do fim também. Beleza. Esperar um pouquinho, né? Porque esse vagabundo aqui tá. Beleza. Aí, ó. Fechou. Ó, já levou já, mano? Mano, ó, louco. Olha, que maravilha. Ele tava correndo pra cima ali ainda, cara. Ele correu em cima do inimigo ali. Não tá nem rasgando, não, velho. Aqui tá uma casinha. Beleza. Como eu sou um cara que, né, tem paciência. Beleza. Pode fazer uma boa aqui já. Ô, louco. Mas, ó. Esse esquema dele tirar resistência a tudo, entendeu? No caso, toda natureza normal. Esse daí é muito bom pro time inteiro, cara. A partir do momento que ele dá o grito, pode ver que a primeira cara que ele tá usando ele dá o grito, entendeu? E esse daí é muito bom porque ele... Ó, pra você ver, mano. Ele usa mais ela. Ele vai tirar, digamos que... A resistência da galera, tá ligado? As naturezas normais. E também vai dar visibilidade na mesma hora, cara. Beleza. Deixa eu ajudar ele aqui. Na verdade, quem tá aqui é o Kawaki, né? Ó, aqui tá passando a apura. Deixa eu lutar aqui, mano. Ah, nem precisou. Eu falei que tava passando a apura, mas tá de boa, cara. Cara, que top, hein, velho. Opa. Ó lá, mano. Ele usa ela toda hora, cara. Vai garantir visibilidade pra galera do time inteiro, mano. Bora o esquema aqui, né? Falei pra vocês, abaixar a resistência da natureza normal da galera aí, do tipo inimigo. Da hora, hein, velho. Por enquanto, achei bem interessante. Agora eu vou sem apelar muito aqui pra ver o que vai fazer, velho. Deixa eu passar por causa aqui. Isso, ó. Já gritou. Beleza. Boa. Usou a corrida. Tá com um controle muito bom ali, creio eu, né? Boa, não, né? O pastilho não tá chato, velho. Beleza. Deixa eu apelar um pouquinho aqui. Beleza. É isso aí, mano. Põe na corrida pra cima do cara. Cara, como suporte tá muito top, cara. Quer ver ele usar o grito de novo? Já vai usar aqui, ó. Ó o capundutor, mano. Nossa, ainda bem que eu tava com revive, velho. Ó, só eu morri, que sacanagem. Olha aí, você vê, velho. É, querendo ou não, ele tem um... Tipo, você dá uma leve empurradinha, creio eu, né? O inimigo aí não chega a derrubar, entendeu? Com o grito aí, mas dá uma empurradinha que pode ser que atrapalhe. Não, só com a Kiki, mano. Puxando o cara lá na partida lá. Eu, cadê? O cara tava aqui, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ó, tem um burutão aqui agora. Isso, limite o break pra nós. Vincitividade ganhei aqui agora, né? Beleza, mano. Ah, eu tô com a mão pra nós, vai. Isso, garoto. Beleza. Levou? Não levou ainda. Eu creio que eu vou ter que apelar, que eu não vou morrer, né, velho? Tem que tá uma apelada aqui, ó. Beleza. Cara, ele... Acho que... Se o cara tivesse invencível, ele usou o grito bem na hora. Tirou a visibilidade do cara pra ele poder ultar, entendeu? E por isso que eu causei o dano. Pode ser que aconteceu isso, entendeu? Porque não dá pra ver muito bem como é que tá acontecendo as coisas ali, porque é muita informação. Mas eu creio que aconteceu isso aí, entendeu? No caso, o cara tá invencível. Ele usou o grito, tirou a invisibilidade. Eu falei, aí, ulti e matou o cara. Uhul! Galera, tô na base dele aqui, então. Nosso mestre Paulão. E é o seguinte. Eu vou tentar fazer a boa aqui e ver como é que o Nerotron sai na defesa, tá? O Nerotron tá, tipo, na próxima parte aqui já. Aí eu vou ver que ele vai conseguir fazer a minha defesa. Vou deixar ele dar uma brincada comigo ali pra não ser tão apelão pra chegar arregaçando. Pra ver o que vai acontecer, tá? É, eu tomo um skillzinho ali. Tá com existencialamento, né? Isso, usou skill. Tá usando o grito, creio eu, né? Beleza. Beleza. Tá com bastante defesa, né, cara? Pra ver que ele tá com bastante defesa. Deixa eu colar isso aqui pra mim, meu negócio. É, quase eu matei ele. Perigoso. É, que ali eu morri também, né, cara? Porque é o seguinte. Por mais que eu tivesse revive, eu nem voltar. Tem esse porém também que, cara, esse esquema dele no Nerotron foi muito fera, velho. Os caras ignoram revive, mano. Olha que loucura. Beleza, deixa ele nascer aqui sem apelar com ele muito aqui. É, eu comecei usando skill. Isso, usou a corrida agora. Já deixou o tempo ficar pela metade, rapazada. Ele pode ficar spamando essa porcaria agora. Ó, ó. Cara, se der pra pegar a mãe desse esquema do controle que ele tem nos clones, mano, dá pra fazer uma gracinha, entendeu? Beleza. Pra ver, pra vocês, se ficar usando skill aqui sem muito propósito, ele é perigoso, cara. Ele dá bastante trabalho em cima, rapazada. Cara, porcaria, mano. Ô, esse esperinho tá arrebentando, velho. Cadê eu, velho? Cadê ele, na verdade? Aí, beleza. Beleza. Aí, tá vendo? É, se for um cara que não tem muita experiência, mano. Se eu voltar aqui agora, eu posso levar ele, quer ver? Aí, tá vendo? Se for um cara que não tem muita experiência pra chegar aqui e manipular o inimigo, a não ser o Tame, que você vai conseguir matar, ele dá um pouquinho de trabalho na defesa. Fora o Tatame, rapaziada. Galera, é o seguinte, tu tá na frente do Tatame aqui já. Beleza? O Naruto não tá ali esperando eu entrar. Eu vou entrar com o Ultimate padrão zero aqui. Se ele sobreviver, ele sobrevive, tá ligado? Eu tenho certeza que ele sobrevive. Mas tem vezes que pode ser que o personagem vem pra frente, vacila e não acaba não usando skill, entendeu? Vamos ver se vai dar bom. É, deu bola, tá ligado? Tem vezes que acontece daqui. Nem a Kushina não usou a outra carta também da visibilidade, entendeu? Mas eu sei, galera, que ele consegue dar o gritão e ele fica vivo, cara. É? Então agora, pro Tatame, é o seguinte. Eu acho que agora não vai se prender não, mano. Sinceridade e não usar o grito, porque digamos que for no Tatame, o Naruto, a ativação do Outfit dele é mais rápido do que quando você tá entrando normalmente, entendeu? Porque na hora que você entra lá, que você cai, o dano já pega na hora. Entendeu? Mas não assim, vou tentar, né, velho? Beleza. É, foi o que eu imaginei. Morreu todo mundo, velho. Morreu todo mundo, cara. Caraca, mano. É isso aí, mano. Só que é o seguinte. Se eu entrar lá, digamos que normalmente, entendeu? No caso, o Naruto fica vivo e vai começar a ajudar a galera demais, porque ele, como suporte, ele vai te ficar atrapalhando a tua vida, te gerando a infisibilidade e imunidade tua aí. No caso, o que ele tanto da hora. Então, ele vai ser bem chato. Lembrando que depois que ele começa a... Depois que ele pega aquela corrida, não sei, que ele fica spamando a corrida toda hora também, você não consegue quase mexer na partida do dedo, entendeu? É muito bastardo esse esquema aí. Então, tá também legal assim, galera. No ballzinho, galera, por mim que ele tá muito bom, tá? Tudo bem. Galera, basicamente, isso é o vídeo de hoje pra vocês. Ir mostrando o Naruto Hokage com o novo Rikit, né, de 4.5 aniversário aí, com limite break e tudo mais. O que eu tenho pra vocês é o seguinte, mano. Pra ataque, é bem complicado a manipulação dele, tá? No caso do mestre, que tá interessante de usar, por quê? Porque a ultimate tá upada. No caso, tá level 11 já. Tá quase, derando level 15 ali, entendeu? E tem também o limite break mais 2, que tá tirando tanto a imunidade do inimigo quanto a infisibilidade. Então, pra ataque, nessa parte, dá pra usar o dele. O dele em si dá pra usar, porque tá bem upado, entendeu? Mas você pega o personagem aí no limite break normal, sem tá mais um, entendeu? E no caso, a ultimate antiga e tudo mais ali, você não vai conseguir usar ele muito bem. Sinceridade pra vocês aí, viu, galera? Lembrando que esse esquema de tirar revive é muito apelão, cara. Dar ultimate dele do Sasuke aí, nossa, é muito top mesmo, velho. Mas, cara, pra ataque aqui pra vocês, é muito riscado usar ele como main, como suporte. Muito top, pode usar tranquilo aí, que vai ajudar demais o teu time. Tá com grito e tudo mais aí, vai ajudar demais a galera. Pra defesa também, fora do tatame, ele dá um trabalho sim. No caso, na base ali, padrão, beleza? No caso, se você deixar ele usar a primeira skill, ele vai ficar spamando skill até falar chego ali. E no tatame, cara, se ele ficar, vai ficar ajudando a galera demais, mano. Porque ele dá visibilidade pra todo mundo dentro do inimigo break, vai ficar spamando também, correndo ficar spamando toda hora, tá? No caso, aquela carta dele que tá com fusão. Se a base inimiga não tiver resistência, no caso, tiver resistência com fusão, ele conseguir acertar com fusão, aí se você fizer boa também, tá ligado? Mas, sem isso aí, ele passa bastante apuro, pelo menos no ataque como main, tá? Mas, como suporte, eu vi pra vocês, meu suporte é muito bom, cara. Na moralzinha, tá? Mas, basicamente, essa é a análise pra vocês aí, tá? Deixa pra nós comentar o que vocês acharam aí, se vocês acham que vale a pena ou não usar ele pra ataque mixo como main e tudo mais aí, como é que ele tá tratando de vocês aí, como é que tá na base e assim por diante, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. E outra coisa também, agradeço mais uma vez o nosso mestre Paulão Sérgio por ter possibilitado esses campanais aqui nessa análise e também, em breve, né, tá fazendo a do Sasuke pra vocês também, tá? No caso, o Sasuke e o Wanderin, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Quem for sumar na Prolímpia, boa sorte, tá? Ele compensa, tá? Pra Tatame, pra suporte, goste do goste, certeza absoluta, beleza? Então, tamo junto, fala, rapaziada. E é nóis, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau.